Galerinha do Youtube, tudo bem? Pessoal, o que que acontece? Eu vi um vídeo esses dias no Youtube, eu tava procurando porque eu tava com um problema na maçaneta do puxador na verdade é puxador né, do capô do meu carro meu carro é um Escort 89 e eu coloquei ele pra poder pintar e o rapaz na hora de puxar ele acabou quebrando o puxador e esse puxador geralmente pra você encontrar um original hoje é só se você for no ferro velho pra poder comprar um outro e pelo mercado livre às vezes vem uns paralelos até de boa qualidade, mas compensação preço tá horrível e quando eu comprei um pra colocar aqui eu percebi que ele era paralelo e bem inferior ao que eu comprei no caso esse daqui ó tá vendo aqui ó, esse aqui é o puxador do capô essa parte aqui onde vai o cabo, tá vendo? ele acabou quebrando aí eu fiquei meio que encucado na hora de colocar o paralelo porque que acontece? na hora de esticar essa parte aqui ela acabava soltando eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz eu fiz adaptação inclusive até furei isso aqui também ó pra poder segurar melhor também, tá vendo? eu acabei furando aqui e coloquei um ferro pra fazer uma adaptação melhor porque na hora de puxar acaba soltando também e com essa adaptação na hora que você puxa não solta aqui e a outra adaptação que eu fiz não solta aqui também aí eu vou mostrar pra vocês aqui de repente é uma ideia aqui que eu possa estar ajudando vocês aí pra mim deu certo, espero que deem certo pra vocês também só um momentinho que eu vou pegar a lanterna aqui pra poder, o que que acontece? olha aqui ó tá aqui ó vou ver se dá pra vocês verem ó tá vendo? essa parte aqui que entra o cabo ela soltava acabava soltando aí eu peguei, fiz essa adaptação eu furei com o próprio ferrinho do outro puxador e fiz a adaptação do próprio ferrinho nessa parte aqui tá vendo aqui? e eu vou tentar aqui ó ver se eu consigo deixa um momentinho ó o ferro ó lá eu fiz aquela adaptação ali ó lá eu furei encaixei ele ali ó acho que não vai dar pra vocês verem legal não tô numa posição um pouco ruim mas acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos eu fiz a adaptação fiz o furo lá igual eu mostrei pra vocês e fiz esse furo aqui porque o paralelo ele não aguenta isso aqui é um plástico horrível pior que o original o original na verdade ele é bom mas tá difícil de encontrar então assim eu fiz, furei e comigo deu certo espero que dê certo pra vocês aí e eu possa ter ajudado vocês também, ok? um grande abraço aí gente pra vocês com Deus